Gente, eu vou mostrar para vocês como é que se coloca uma boia automática na caixa d'água. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas não existe essa boia automática, não tem para comprar, tem. Aquela ali, ó, ó, vou mostrar para vocês como é que se coloca ela para funcionar. Como é que se coloca ela para funcionar, tá? Essa água, o fluxo lá do costumador do mundo, lá onde o Júlio perdeu as botas. Como assim? Olha lá, tá vendo lá? Lá de cima, lá, bem encanada, para tocar a minha pequena e do elétrico tem aqui dentro aqui, ó. Eu podia te mostrar isso aí, de elétrico, né? Para tocar a minha pequena e do elétrico tem aqui dentro aqui, ó. Aí vem uma outra água, vem outra água encanada também, sobe e vai para uma caixa lá em cima. Tudo por força de gravidade, porque a bomba é só essa aqui. Por que tem essa bomba aqui? Aí ela vai lá e enche uma caixa de mil litros lá. Aí, com a pressão da caixa d'água, ela toca esse carneiro aqui, para jogar água em uma caixa que tem lá em cima, para abastecer a casa. Aí, tá vendo aqui? Essa, 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 esse carneiro hidráulico é o que eu fiz, ó. Tá vendo aqui? Esse carneiro hidráulico é o que eu fiz. Esse carneiro hidráulico está fechado. Aí ele vai funcionar esse carneiro, vai jogar água lá em cima. Aqui vai vazar água, não vai? Então, o que vai acontecer? A água vai, 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 tá vendo aqui? A água vai cair aqui, como vocês estão vendo aqui, a água vai cair aqui. Ao cair aqui, essa abóia vai, vai ficar para baixo assim, vocês estão vendo aqui? Ó, vai, vai ficar para baixo aqui, ó, ó. Vai ficar aqui, ó, porque aqui não tem água, né? Não tem água, claro, não tem água, não, a abóia vai ficar para baixo. O que acontece? Aí você compra no mercado essa abóia aqui, ó, tá vendo? Que isso aqui é um peso. Mas peso, para que que vale esse peso aqui, velho? Esse peso aqui é para você regular, a, regular a altura da abóia. Como que tem a bomba ali, vocês estão vendo ali? Ali tem a bomba, tá vendo ali? Tem a bomba. Como que tem a bomba ali, então tem que regular a abóia diferente de caixa que não tem abóia. Que não tem abóia. Por quê? Porque antes de acabar a água, ela, a abóia tem que acionar. Então, isso aqui é para regular aqui, ó, ó, ó. Você regula aqui, ó, ó, ó. Tá vendo aqui, ó? Como é que você regula aqui, ó. É de jeito aqui, ó. Aí você joga ela para lá, tá vendo aqui? Você joga ela para lá e joga ela para cá. Com isso, você regula a abóia, a dosagem, a altura. No meu caso aqui, eu quero que jogue a água lá para cima a média de 70%. 70%, por causa da, por causa da bomba, não pode colocar, não pode ficar pegando no fundo da caixa. Claro que não. Aí, a minha nega, que é a minha nega, que eu trouxe ela para mostrar aqui, ó. Aí, o que é, mano? Por quê? Por que não? Porque pode, pode chacoalhar a água, né? Chacoalhar o fundo e, e, e vir bastante, bastante sujeira, levar para a caixa lá para cima. Então, não pode, a bomba não pode pegar no fundo da caixa. Ó, então, por isso que, que isso vai lá para cima, mete 70% da água. Por quê? Aí, é o seguinte, depois que estiver reguladinha, a água, você pode ver lá, porque ligou sozinho. Tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 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 a água tá faltando muito para encher. Ao encher, o que vai acontecer? Nessa boia aqui, vai levantando, ó, vai levantando, vai levantando, vai levantando, vai levantando, vai levantando, vai levantando. Aqui dentro tem um mercúrio. Olha, antigamente, lá no meu fuça-bunda, lá na minha traseira, lá, é, falava que aqui dentro dessa boia, dessa boia aqui, é aquele mercúrio que eles usam, ouro, essas coisas, é um líquido, parece um líquido de estanho, derritido, mesma coisa. Então, e tem uma esfera aqui dentro, aqui dentro é uma esfera. Então, o que acontece com a esfera? E a esfera fica correndo, quando você vai para cá, a esfera vem para baixo. Quando você leva para cima, a esfera vai correr e vai fechar curto o circuito, vai fechar curto o circuito, ó, 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 tem que dar um chacoalho na mão. Então, ó, 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 então vai ligar sozinho, ó. Tá vendo? E aqui, aqui fica até, aí, conforme vai acabando a água, essa boia vai baixando aqui, ó, vai baixando, ó. Quando vai acabando a água, a boia vai baixando, 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 até ficar na altura, até ficar na altura aqui, ó, 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 ó. Ó, aí vai desligar sozinho, só vai ligar quando a boia, a caixa é cheia de novo, ó. Então, mostrando para vocês como é que se regula, coloca uma abóia automática na caixa d'água, tá? Então, tá aí, ó. Tá, meu velho, como é que se coloca, velho? Tá, meu velho, como é que se coloca, velho? Tá, meu velho, como é que se coloca, velho?